...avisado por promunição, vai ver um colega que não podia ser possível. Exatamente. Portanto, cá está, como tu falas no positivismo, é que está a cisão do positivismo. Exatamente. Ele percebeu que havia uma outra ordem de unidade que devia intervir nesta ordem de unidade. Exatamente, completamente. E que ele, como ser psíquico, era o vínculo entre estas duas ordens. Completamente. E a partir daí ele começa a... Mas não tem nada a ver com argumentos, mas isso não tem nada a ver com argumentos. Não, tem a ver, porque depois, depois, é que eu estou a dizer. Por isso, é a divindade, revime-se, apresentando milagres, novos milagres, mas que milagres são assumíveis... Mas será a divindade, mas é a divindade que faz isso, pá, não tem nada a ver com a divindade. Pronto, pá, nós podemos dizer perfeitamente, não tem nada a ver com a divindade. Mas tu exce... O que é que o Cristo aí significa? O Cristo, mas o que é que é o Cristo? Primeiro... O Cristo só faz milagres, se estiver a exprimir, pá, a vontade de Deus, não faz milagres, como é que ele faz milagres? Isso é mais ou menos óbvio para mim. Não, mas estava a falar da experiência... Estava a falar da experiência dele. A experiência dele, de ouvir isso, é uma experiência espiritual dele, é uma experiência psico-espiritual. Sim, claro, mas é isso que eu estou a dizer. Ele teve essa experiência e, a partir daí, ele sentiu-se ratificado para fazer a profecia, e a esperança, se quiseres, de que no futuro viria um Cristo cujos milagres seriam o argumento. Ou seja, um Cristo que, em vez de nos libertar da dor e do sofrimento, nos libertasse da estupidez. Que, como sabes, o Schelling disse, contra a estupidez até os deuses lutam em vão. Frase que o Orlando de Torino tinha na sala, no anexo da casa dele, esse timbre, que era o anexo onde Nuno e a Conceição brincavam, e onde eles nos convidaram para nós irmos dançar o chá-chá-chá, ele tinha na parede pintado, contra a estupidez até os deuses lutam em vão. Mas a palavra estupidez é uma palavra que não tem, verdadeiramente, um sentido nem filosófico, nem espiritual, e, portanto, nós podemos, vamos lá, torná-la viável, num ponto de vista de progressão e de aperfeiçoamento para ou ignorância, ou obstinação, ou egoísmo, ou o que quer que seja, está certo? Portanto, é isso que nós temos que tentar ver. Se for ignorância, já o Buda veio para tentar fazer isso. Se for egoísmo, já veio Jesus para tentar fazer isso. Portanto, quem é que nos diz que essa projeção do Sampaio Bruno não é, mais uma vez, um caso de messianismo? Possivelmente será. Será. Ah, se não digo que não. Mas digo que, quer dizer, não era aquele derrubo... Ora, não é isso que nós temos que esperar neste momento, porque aí continuamos a estar à espera de alguém que venha do exterior a advirar alguém. Mas o exterior é um erro. Se calhar é um messianismo. Não, isso é um erro. É, não é esse um messianismo aí. Qualquer dia aparece. Pronto, a minha posição aí é distinta, portanto, acho que nós temos que desenvolver pelo trabalho espiritual, como tu disseste, e bem, que sem esse trabalho não havia seja essa tomada de consciência, nem esse alargamento de consciência, e portanto, o trabalho que culmina no que se pode chamar o Cristo, que significa o ungido, é o trabalho que todos nós e toda a humanidade devia fazer, a palavra, serem ungidos, ou seja, estarem ligados com o seu próprio Espírito. Todos nós somos corpo, alma e Espírito, temos pouca ligação com o Espírito, e o nosso trabalho, e é esse que devia ser mais fornecido corretamente pelas igrejas, e que não está a ser suficientemente fornecido para... Mas aí estás a fazer... Para fazer uma homilia do carácter. Não, 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 no exterior, eu estou a chamar... Olha, olha, o bíblico... O outro é que nos diz que nós somos Espíritos, o outro é que nos diz que nós somos não sei como Espírito, tem que se conhecer como Espírito, pois tem que se conhecer como Espírito. Ninguém nos diz que nós nos conhecemos como Espírito, nós próprios é que nos temos que conhecer como Espírito. Exatamente. Isso é um trabalho individual... Foi o que eu estava a dizer, mas foi o que eu disse, o que eu tinha a dizer... Não, não, eu estava a dizer... Não, eu estava a dizer... Não, ouve, 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 o que eu estava a dizer é que... Não, não, uma igreja te vai dizer isso. Toda a igreja deve dizer isso. Não, não. É pá, completamente, o que é que é uma igreja? Uma igreja é primeira, a palavra igreja significa assembleia, e a palavra religião significa religação. Conhece como Espírito. É pá, a igreja... É um trabalho essencialmente individual. Ouve, ouve. Os outros podem reconhecer isso ou não, mas não é, não é, não é... Estás completamente fora da realidade. Todas as religiões servem para as pessoas, em grupo, poderem fortificar a sua realização individual. Porque as pessoas vivem o dia todo e a semana toda individualizadas e têm um momento... que estão vivendo numa comunidade, não consigo... E tem um momento que diz que eu gostei dessa. E tem um momento que diz que eu gostei dessa. Essa é a igreja. É para o absurdo. É um princípio individual. Que depende... Que depende... Que depende... Eu gosto de ouvir isso. Diz lá. Não, 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 não. Não, não, não. Ele está a dizer... Comunidade é o que te vai dizer... Agora este senhor conhece como... Não. Olha lá, conta lá isso. O princípio é individual. Conta-me. E se não houver esse autognose... É pá, não há oportunidade nenhuma que diga isso. Pó filha, tu não és um esteta. É pá, não. E não és capaz... É pá, não. Estraveciar e a saborear... É pá, não. Não, não é possível. É? Mas isto é o princípio do batidismo. 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 Diz lá o que é religião. Diz lá para eu ouvir. Que acha que a igreja... 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 A igreja também anda por aí. Mas pronto. Mas faz de conta. Olha, pronto. Estragares tudo. Não, não. É para lá. Estragares tudo. Quem tem que se assumir primeiro como... Quem tem que se conhecer como espírito... É o próprio indivíduo. E isto é a filocia. Além disto é teimoso. Pois sou. Pois sou. Claro. Então depois dizerem isto tem que ser teimoso. Continuando. É o final da filocia. Isto é o fim da filocia. Pode ser a religião. Não, eu estava a dizer... Isto é a coisa religiosa. Isto é a posição religiosa. Tudo bem. Mas é o fim da filocia. Não. Esta parte é importante. O que eu estava a dizer. O modo como eu estava a explicar. Achei sublime. Mas qual era o aspecto que achaste mais sublime? Diz lá. Era o aspecto que dizia os indivíduos. Estava não sei o quê. Depois tinha não sei o quê. O Estado diz lá. Diz lá de novo que eu gosto muito. Pronto. Ora bem. Vamos lá dar algumas indicações do caminho melhor para a humanidade. Evoluir. em direcção à luz e a Deus. Ou à divindade. As dois minutos. Por acaso tenho aqui... Não digas que está perdido. Olha que eu lembro ao trabalho de invulcar o espírito e tu estás para aí a profanar esta coisa toda. Mas qual é a profanação? Diz-me lá. A profanação são as palavras. O modo como era a cadência. Tudo isso. Essa indolência natural. Tu falares nisso por amor de Deus. Homem. Diz lá. Vá lá. Teste um discurso mais patriótico. É não. Mais patriótico. Eu sugeria-te o seguinte. Eu sugeria-te o seguinte. Sim. Que tu complementasses a afirmação do Francisco. que é uma afirmação de sumidade com a possibilidade da comunhão. Exatamente. Ora aí está. Ora aí está. Cá está. Agora está bem. Quiseste uma ponte interessante e dando um pequeno toque a um homem que tentou fazer uma teoria do amor. Uma teoria do amor mas alguém lhe veio dizer que aquilo não era nada e faltava-lhe o beijo. E portanto... Boa! Ai! Espera aí! Seu maroto! É! Há! É seu com a farida. Vê-se com a farida. Está bem. Então vá! O que é essa? Estão ganhando a ferida. Seus marotos. A vantagem de um clima. A vantagem de um clima o palco. O que é que não está ouvindo? Não por isso? Deu comer carne! Não por isso? Vantagem de comer carne. É que a alma mora em que está a mal destaque. Então vá! Diz lá. Continue. Ora bem, o que eu tinha dito há pouco é que o ser humano, para além de ser um ser individual, é um ser também gregário. Daí que se associa em pequenos... O gregário deixou-me embaixo. Opa, levando algumas pessoas a casarem, se terem vários filhos, ou a ingressarem em grupos de futebol, ou em tertúlias de filosofia, ou quer que seja, aqui houve um pequeno deslizo do nosso amigo Luís, que espero que ninguém tenha ouvido. O futebol é, neste momento, uma das formas de gregarismo que já devia estar mais ultrapassada, como outras, que são espetáculos altamente alienantes em relação às elevadas missões que deveriam cumprir ao ser humano. Ele está sempre a esconder atrás da câmara, e depois, quando se põe isto em câmara, ele está sempre a dizer que não há o Pedro. É pá, porque não é preciso. Ó Pedro, mas chupa uma bobagem. Em termos de expressão do que estás a dizer, ao colocar-se o gregarismo aí, tu, de certa forma, escapas um pouco ao tema filosófico. O tema filosófico é a questão ou do um e do múltiplo, ou do mesmo e do outro. Essa é que é a questão. A questão do mesmo e do outro. Ou do outro e do múltiplo. Tu podes ir pelos dois lados. Agora, por aí vais, de certa forma, o gregarismo dá-te o certo. Coloca-te no plano existencialista. Não é bem por aí que a gente quer ir. Não, não, mas pronto, nós estamos aqui a considerar o quê? Que há uma grande dificuldade da realização do Espírito, enormíssima, tal forma que mesmo dentro... Em termos individuais? Em termos individuais e em termos religiosos, basta ver que a própria Igreja não sabe bem o que é o Espírito Santo. Não sabe bem o que é o Espírito, confunde Espírito e alma. E que há muito pouca experiência... Agora deixa-me falar um bocadinho, depois já falo isso. Há muito pouca experiência, verdadeiramente, do Espírito, nas pessoas, da sua... Essa também gostei. Mas é real, é real. Há muito pouca experiência da mónada. Muito pouca gente consegue chegar a esse nível. Não é essa estupidez? Como? Não é essa estupidez? Não, não, é pá, não sejamos exigentes. 98 ou 99% das pessoas da humanidade não têm experiência de Espírito. Mas isso é o que os filhos chamavam de Espírito. É pá, não, não. Há uma figura espiritual em que deveria estupidez ficar o homem antes. Não digo que seja uma figura espiritual. Acho é que, é pá, é a subtileza da divindade que escapa. Apesar de todas as religiões falarem de Deus e do divino, a experiência que elas têm, pá, poderemos considerá-la que será 1% ou 2%. O próprio Nirvana do Buda, sabemos que não foi certamente uma iluminação completa. E, portanto, nós temos que compreender que, para isto, teria que haver uma educação muito mais forte. E é para isso que poderiam servir os trabalhos em grupo, as religiões, as tertúlias, tudo isso, para tentar fazer com que o discernimento, o olho espiritual das pessoas, os seus corpos subtis, se tornassem mais ativos e mais capazes de transpor as limitações que este corpo físico causa à visão da verdade. Portanto, esta é a linha que eu defendo. A linha que eu defendo é que seja providenciado às pessoas, e, nesse aspecto, é evidente que toda esta crise, toda esta obsessão pela sobrevivência cada vez mais difícil vai diminuir, por um lado, algum tipo de realização, e, por outro lado, nós não assistimos, pelo lado das autoridades ditas internacionais, seja da União Europeia, seja das Nações Unidas, verdadeiramente a movimentos que tendam a tornar mais transparente, mais profunda, mais luminosa a consciência dos seres. Eles querem seres, querem seres manipulados, querem seres consumidores, querem seres que obedeçam às normas, etc. Nunca te vais conseguir pôr do lado do Espírito Santo. É pá, Santa Paciência, és homem, és homem, és homem, amas, é pá, e amas de determinada forma. Nunca consegues, pá, nunca conseguirás ser do lado do Espírito Santo. Pode ser a iniciativa toda que quiseres, pode ser tudo, mas não pode ser, eu sou o Espírito Santo, ou eu sou o portavoz do Espírito Santo, ou sou a imaginação do Espírito Santo. Como é que sabes? Nunca poderás, é pá, porque tu não podes, não podes pôr do lado lá, porque tu não consegues, nenhum homem consegue. É pá, desculpa, tu podes ser divino, podes sentir o Espírito em ti, podes ser uma razão animada, um Espírito animado, é pá, não podes ser um Espírito Santo. É pá, desculpa, isto não pode ser um Espírito Santo, não, mas eu quero ser um Espírito Santo. Não, não, o que eu estou, não, pronto. Não, quer dizer, está a falar do Espírito Santo, quer ser um Espírito Santo. Não, não. Eu tenho muita dificuldade, eu tenho pessoalmente, eu tenho que ensinar-lhe isto, por falar de Espírito Santo, por falar de Espírito Santo. Não, 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 eu não consigo falar de Espírito Santo, consigo falar de Espírito, Espírito implicado, Espírito de razão animada, ou quiseres, Espírito Santo, eu estava lá, de lá, não consigo. Não, é pá, o Espírito Santo é a tradição espiritual portuguesa, pá, segundo Jaime Coutinho, segundo Agostinho da Silva, não, 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 aí está a ver, está a ver, a Rainha Santa Isabel, não, não, é pá, está tudo ligado, não estou, não, estou completamente. Tu podes, tu podes, tu podes, tu podes reconhecer o Espírito Santo, mas está explicado, não está separado, não está separado. João, João, não, não estou sempre do lado de lá, nada, João, diz lá o João, o João é que... E é por causa de tu estás lá de lá, que é uma amálgama, uma coisa completamente distrata, depois não reconheces o indivíduo, e não reconheces que a comunhão é a comunhão de indivíduos. Mas vocês não cabem de mim. E, de facto, quando estás lá, não reconheces que é preciso haver indivíduos para haver comunhão. Mas quem é que diz isso? Mas quem é que ele diz que não há indivíduos? Ah, mas é o que vai dar, é tudo o que estás a dizer. Nada, 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 eu estou a dizer, é que não há sequer neste momento pessoas verdadeiramente individualizadas, até no sentido do Jung. Porque não se conhece, não se conhece como espírito, não se conhece como indivíduo, não. Ora é como foste lá bater na verdade. Não, não, são indivíduos e são naturalmente indivíduos. Toda a gente é naturalmente um indivíduo. Agora, não, podem ignorar o espírito, podem se ignorar como espírito, mas são indivíduos. São, mas não estão individuados, mas não estão verdadeiramente individuados. Não, não se conhecem, não se conhecem. São comungantes, comunicam. Claro, claro, mas comunicam a que nível? É isso que eu estou a te perguntar. Qual é o nível? Com o espírito, provavelmente, uns com os outros, comunica-se espiritualmente. São espíritos que se comunicam espiritualmente. Não, não, não comunicam espiritualmente, a maior parte das pessoas que... Não, não estou a falar da maior parte das pessoas, estou a falar das pessoas que se conhecem como espírito, comunicam-se como espírito. É raríssimo, pá. Mesmo as primeiras... É? É, pá, houve, houve. Nós aqui, quantos momentos é que tivemos até agora de comunicação verdadeiramente como espíritos, de espíritos para espíritos? Houve aqui muitos poucos momentos. Foi. Está bem, mas isso é natural. Pronto. Não, para tentarmos ver... porque nem nenhum nós é santo, nem nenhum nós está puramente espírito. Por isso, nós somos almas, somos corpos, somos gajos que se têm que sentar porque estão cansados, temos que comer, temos que beber, temos que fazer uma porrada de coisas. E também temos que falar como espíritos. Não, não é também temos que falar como espíritos, se não é assim, pá, não é assim também. Não, pá, foi uma ligeireza verbal, pronto. Mas, de facto, não, 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 não está a pensar que o homem tem que ser, quer dizer, é um composto e depois comporta-se sempre como uma parte desse composto. É pá, isso não existe. Bem. Não existe. Não existe. Nós não somos completamente espíritos. Ora, quer pôr. Pois não. Também não somos completamente corpo, nem somos completamente alma. Porque se somos um conjunto, comportamos-nos como um conjunto. Claro. E esse conjunto... E o que nós queremos é que esse conjunto esteja mais aberto ao espírito... O mais aberto ao espírito é conhecer-se como espírito. E a partir daí há comunhão. Há comunhão. Do resto, há. Do resto há. 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 Há alienação do que é o indivíduo. Há. Ao fim da filosofia. Não, o problema é... Ao fim da filosofia. Não, o problema é... Com quantas vezes e com quantas pessoas é que tu conseguiste conhecer-se como espírito... Olha, não, você já caiu com isso. E comungar como espírito, diz lá. E aí se calhar é a melhor comunicação para o espírito, não? Não. Muito bem. Estou de acordo. Depende. Depende de nada. Depende. Depende. Depende da palavra. Ó, não é que há palavras em silêncio e há palavras que são que têm que ser... Viva o silêncio. Ah, mas a comunicação espiritual pode não ter nada a ver com a palavra. Não, tem sempre a ver com a palavra. Pode não ter nada a ver com a palavra. É pá, desculpe. O livro do Maurício Reterno é o... Nós temos aqui este nosso querido amigo especialista em cores e sua aplicação. para a melhoria da audição de pessoas com dificuldades de visão. E acho que é o que se passa connosco. Nós temos dificuldades na capacidade de visão das cores do espírito. Qual é a tua... Qual é o teu contributo neste momento para este grande debate que tem acontecido aqui? Ah, eu acho que aqui há muitos pontos de vista. Muitos. Há muita... Ainda não entramos nisso. Há campos distintos. Sim, sim, sim. Porque estava muito difícil... Ainda não entramos nisso. Sim, sim, sim. Estava muito difícil criar um consenso em termos de... E completamente, completamente, completamente. Há defesas de campos, não é? O que é que tu contribuirias para uma... Um enriquecimento da nossa capacidade do ser humano e dos seus problemas e da sua melhoria a partir da tua experiência também e do que tu estás a fazer, pá? Passa por um lado, por um lado, um aspecto muito importante, que é... Todos nós temos uma parte de um conhecimento, cada um na sua área, não é? Primeiro, tentar perceber os pontos comuns, talvez o aspecto mais importante. Portanto, aquilo que agrega toda a comunidade, neste caso aqui as pessoas presentes. A partir daí, de identificar quais são os pormenores que cada um defende em termos da ideologia, não é? Em termos da forma de pensar. E a partir daí, reduzir logo o ponto de conflito. Portanto, elevar os pormenores ao debate, não é? Portanto, já não estar a falar do modo geral, mas estar a falar especificamente das diferentes áreas. Que é um bocadinho o que se faz na cor. Nós temos a cor, no modo geral, olhada... Aparentemente é igual para toda a gente, não é? E, portanto, quando pensamos assim, limitamos logo à partida, e pegamos nos casos mais frágeis e, a partir dele, fazemos o estudo. Portanto, tem um bocadinho o que eu estou a dizer aqui. Portanto, procurar os pontos mais frágeis de cada um e trazê-los a debate, porque se há consciência em algumas coisas e há alguns campos, ou não, mas são mais fáceis de debater, estes mais complicados são aqueles que realmente nos vão trazer uma construção do nosso raciocínio. Portanto, o que eu quero dizer, com isso da cor, como é que é o debate? Porque, bem, em que surgir? Eu vejo esta cor e tu vejo aquela. Qual é o ponto em que nós podemos partir, dizer, esta cor é mais certa ou aquela é menos certa? Quer dizer, o azul é mais azul, é mais verdadeiro, ou ali, o vermelho é mais vermelho e, como tal, é mais verdadeiro? Vocês têm aquele estudo das lãs, dos filhos da Londrina. Quer dizer, foi dado a vários indivíduos a capacidade de dizer assim, vamos lá ver os limiares diferenciais das cores. Eu estou aqui a partir, o meu sentido de cor é todo espiritual, digamos assim, então, pá, pronto. Coisa, é um ponto de vista, é o meu, mas deixe-me-nos disso. Mas, quer dizer, eu aqui estou-me a servir, portanto, de algo positivo. A religião no Green é muito interessante, porque os indivíduos que avaliam, há lãs com fios, com ligeiras lãs e eles têm que pôr aqueles fios todos certos e vê-se que os lãs não são os mesmos. Aliás, não há para ninguém o mesmo azul, não há para ninguém o mesmo verde, não há para ninguém o mesmo amarelo, o mesmo vermelho. A cor é que será uma perceção mais espiritual do que física. E desde o momento em que digo perceção, eu não estou a falar da perceção como soma de sensações, onde iria parar a um critério das regras de dor no Green, não é? Quantitativo. Gero quantitativo, não estou a falar qualitativo. Gero quantitativo, eu queria saber qual era o critério aí. Qual era, pois. Assim, no caso da cor e na perceção, e na minha área específica, que estamos a falar de pessoas idosas, portanto, que têm uma perceção da cor alterada pelo envelhecimento do vítreo, não é? Claro, claro. Portanto, a cor que eles veem nunca será a cor que uma pessoa mais nova interpreta. O mais importante não é dizer que aquele azul está correto, que é o mais real, ou mais cientificamente correto em termos do croma da cor, não é? O mais importante é definir quais os parâmetros de interpretação que essa pessoa tem relativamente, e dado que o meu trabalho tem a ver com a parte de orientação e de mobilidade, qual é a cor que eles mais facilmente interpretam, não sendo ou clara demais ou escura demais, e permite criar, num conjunto de cores, a diversificação. E ao mesmo tempo também... É tal e qual como os limiares diferenciais, não é? Um bocadinho. É tal e qual como... E também, provavelmente, a tentar aproximar de limiares de satisfação, os que têm um nível de satisfação. Qual é a sede do critério? Critério de sede é a capacidade deles de serem receptores... E o consenso do critério. É a interpretação, enfim, tudo tem a ver com a interpretação. É psicólogo? É? É psicólogo, essencialmente. Isto é muito importante. Pois é, mas é mais psicológico que tudo propriamente filosófico. Quer dizer, e sobretudo... Não, não, isto é mais filosófico. Tem, tem. Quando se trata da cor, é mais filosófico que tudo. Mas isso é outra questão, é remota. Não, agora, a questão que há aqui também é depois tentar modificar o impacto emotivo que as pessoas que tiveram ao longo da vida, quando viram as cores na sua plenitude, com a sensação de decadência e estarem a ver a cor. E, portanto, aí é que uma pessoa teria que conseguir fazê-las valorizar, não só mentalmente, mas se calhar até um próprio nível de sinestesia corporal, que lhes permitisse realmente renascerem para um sentimento, que se possa dizer, uma plenitude quase de cor, apesar da acuidade ter diminuído a 20% ou 10%, não é? Opa, opa. A acuidade perde muito mais. Mas, inicialmente, nós sabemos que plus é cor, não é? Portanto, são os dois parantes que definem a cor. O que é que nós conseguimos, em termos do espaço interno, em termos de falar de ambientes, como é que conseguimos controlar a luminância, portanto, a presença da luz, de modo a valorizar a cor na melhor perceção por parte destas pessoas com dificuldades. Portanto, eu se aplicar uma cor num espaço como este, é uma perceção de cor, de perceção, completamente diferente se eu puser uma luz correta, 800 lux, 900 lux, uma coisa do género. Portanto, como é que eu consigo controlar essa influência da luz, para que a cor seja interpretada? Eu não estou preocupado que a pessoa interprete que seja o azul A, B ou C. Claro. O que eu estou interessado é que eu interprete aquela cor azul, num contraste de uma outra, que seja essencialmente importante na perceção da informação que eu possa depor sobre essa cor de fundo. Estamos a falar de planos, não é? Se eu puser informação, neste caso, estamos a falar do wayfinding, portanto, sistemas de orientação visual, aquilo que se chama design de informação. Se eu puser uma cor de fundo com determinada, com a informação, a outra cor contrastante, o mais importante para mim é que a pessoa leia a informação que lá está e que a de fundo funcione apenas como complemento à melhor interpretação daquela que me interessa que seja lida. Portanto, como é que eu faço essa interpretação? O estudo da cor aqui tem muito mais a ver com a capacidade de interpretação de cada um pela sua limitação visual, de modo a criar um conjunto vasto de um ec de cores que se possam conjugar num determinado espaço em que não haja má interpretação de que aquela, não sei se é aquela, ou seja, saber que aquela significa uma área, aquela significa outra e a outra significa outra. Uma separação. Nós não vemos todos a cor com a mesma intensidade. Exato. E qual é a cor de fundo que tu tens de conseguir dar como a mais propícia a ressalta a qualquer cor ou as outras, não? Varia muito. Varia muito. Há patologias que, por exemplo, interpretam tudo o que é cor escura, verde, azul, encarnado, tudo o que seja granada, como preto. E, portanto, o que funciona ali é o branco sobre o preto. Mas há outras patologias em que o facto de nós termos um texto a branco sobre um fundo mais escuro, o olho não consegue captar o branco e interpreta tudo como uma coisa, uma mancha suja sobre um fundo. E, portanto, a cor escura não funciona. Portanto, quais são os critérios de avaliação de determinar qual é a cor, estamos a falar de um parâmetro universal para toda a gente interpretar, não há a ver uma cor para um nem para o outro, não é? Qual é a forma e qual é a luminância?